É, o Luizão é o maior artilheiro da Libertadores, né, até hoje. A lembrança que eu tenho dele é de um cara, garoto da base, realizando um sonho de todo garoto da base. Só que ele tava realizando realmente o sonho. Os caras da base às vezes falam, ah, eu quero comprar uma casa pro meu pai, vai pra Europa, não lembra do pai. O Luizão, a primeira coisa que ele fez foi pegar o dinheiro que ele ganhava no Guarani e levar pra Rubiné, pra botar lá na casa do pai e da mãe, que tive ontem uma casa legal e tal. É uma família muito boa, muito legal, mas que ele foi injetar lá o que ele já ganhava. Nossa Senhora, obrigada. Isso daí, Senhora, foi quando eu saí de casa. Minha mãe não queria deixar eu sair porque meu irmão já jogava futebol longe, ela tinha acabado de perder a mãe. Eu falei, mãe, deixa eu ir que eu vou te dar uma casa, né. Então eu fiquei com esse negócio na cabeça, cara. E quando eu renovei meu contrato com o Guarani de 94 pra 95, eu tinha sido, né, eu e o Amorôs, os melhores atacantes do Brasil na época, né. Bola de prata, Amorôs bola de prata e ouro, né. E aí eu renovei meu contrato e comecei a fazer a casa dos meus pais, né. Aí eu também comprei um carro bom pra mim na época, né. Todo mundo queria me matar. Eu tinha comprei um Eclipse, com 18 anos. Olha o carro do ano, né, cara. E aí todo mundo começou a meter o pau em mim. Pô, moleque de 18 anos com Eclipse, tudo. E aí o Beto deixou de me pagar, cara. Deu uma fase ruim lá no Guarani e deixou de pagar, cara. Puta aí que... Aí eu fui e vendi meu Eclipse, acabei a casa dos meus pais, que foi a primeira casa que meus pais teve, né. Meus pais não tinham casa na época, viviam de aluguel. Aí eu fui e acabei a casa dos meus pais e vendi o carro. Comprei um outro com um carnê de 36 meses lá, dá um grandão pra caramba o carnê. E realizei o sonho meu e dos meus pais. A gente tem uma casa. Eles moram lá até hoje, né, na Rubinéia. Todas as pessoas, assim, que têm uma base dentro de casa, pra você chegar ao sucesso, é meio caminho andado. Para naquele time, assim, né, tinha os caras, assim, que eram mais, tinha mais nome, assim, né, assim. Era o Dida. Era o Rincon, o Vampeta, o Marcelinho, eu e o Edilson. Então, ali vai. O Dida, tranquilo. Porque o Ricardinho tava começando naquela época. O Ricardinho não tava ainda... Depois que foi virar o Ricardinho, né. O Dida, tranquilo. Eu e o Vampeta, só gosta de farra, da risada, não tá ligando pra nada. Aí tinha o Marcelinho, o Ricardinho, o Marcelinho e o Edilson, o Rincon, que ficava brigando ali, né. Um chegava, quem chegava por último. Sabe, é à toa. Brigava ali, mas chegava dentro do campo, cara. Resolvia. Então, poxa, não precisa ser amigo. Tem que entrar dentro do campo e jogar. Aí o Vampeta ficava apaziguando a briga deles lá, ficava tentando fazer... Levá-los pra comer junto, pra almoçar, né. Era bobo. O pau comia lá dentro mesmo. Mas nunca teve, assim, aquela confusão. Não é um falar do outro, tudo. E o Oswaldo era muito malandro, né. Assim, no bom sentido, né. O Oswaldo foi um cara que sabe lidar, sabe. O Oswaldo também sabia que precisava muita gente. A gente ajudou muito o Oswaldo, né. Será? Eu acho que a seleção brasileira não joga bonito. Nós deixamos de ser o futebol brasileiro. Que é irreverente, é fazer uma jogada de efeito, uma jogada bonita. As outras seleções, elas sabem jogar taticamente, né. É o jeito deles. Mas eles atacam todo mundo. A vontade que os caras têm é diferente da vontade que a gente tem. Eu acho que o Neymar busca a bola muito lá atrás. Sabe, você vai buscar lá no meio do campo. Ele tem que ficar lá na frente pra puxar a marcação, mano. Assim, eu acho, na minha opinião. Sabe, os caras têm que se preocupar com a gente, sabe. A gente se preocupou muito com o futebol da Europa e a gente deixou de jogar o nosso futebol, cara. Será até nós mesmo que torce hoje? Na hora que a gente vai... Tem jogo da seleção, tem hora que a gente troca pra ver filme. É verdade. Você não troca? É verdade. Vamos contar mentira aqui. É verdade, cara. Antigamente, pô, eu tenho jogo, a convocação pra seleção, a gente ficava assim no radinho pra ouvir, pra ver se você era convocado. Hoje os caras têm vezes que não querem ir. Então, pô, é... Mudou muito, né? Mudou muito o futebol, assim. Mudou muito. Você vê, senão, nós não temos um centroavante, cara. Bom, assim, que fala assim, eu vou ver esse cara jogar, porque ele vai... Antigamente, você ia no jogo do Guarani? Tinha aí, o Amoroso. Tinha no Palmeiras, tinha em Vair e Edmundo. Você vai no Botafogo? Tule e Donizete Pantera. Então, sabe, assim, você ia pra ver um jogador jogar. Ah, vai ter gol desses caras. Acabou olhando pra era, os caras já ficavam esperando. Aí você vai ver o jogo hoje, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? Mas é difícil, hein? Poxa, obrigado, Ceará. A gente tá lá com o programa, tá passando a Banda Esportes também, né? O Sapiano Caiara Fantoni, né? Que é uma menina maravilhosa, determinada. Ela vai longe, porque ela não tem preguiça. Trabalha mesmo, a figura. Ela, pô, sempre sorrindo. É legal, pô. Um papo bacana aí. Prazer falar com vocês.